O pedaço do dente do vidro está aqui, ó. Que que é isso? Você tá indo na mão? Meu dente. É? Você tá indo no dentista? Deixa eu ver, como ficou o dente quebrado? É. Agora tem que ir na emergência pra colocar o dente que ele quebrou, que tá aqui dentro. Que situação. Como que você quebrou esse dente, Victor? Meu primo chutou meu queixo. Bonito, hein? No consultório. E o dente? E o dente? Deixa eu ver. Abra a boca, não tô vendo nada aí. Rapaz, você tá sempre sentindo avante, hein? Bem vestiado. Que gostinho, amargo. Depois, sempre com a boca aberta, nada de fechar, tá? Nada de cuspir. E... Vou pegar a boca, tá? Não... 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 Não. Não... Não... Voltando do dentista e a dentista recuperou o dente do vírus.